Vamos agora para um assunto que ainda gera muitas controvérsias, é uma polêmica também. No Piauí, um adolescente conseguiu uma autorização na Justiça para mudar nome e gênero no documento de identidade. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a repórter Natália Carvalho, que vai trazer mais informações sobre esse caso. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você, pessoal de casa. Olha, importante ressaltar que desde 2017, o Supremo Tribunal de Justiça entende que, independente da cirurgia de adequação de sexo, a mudança de nome e de gênero na certidão de nascimento e no RG está prevista por lei, desde que seja comprovado judicialmente a necessidade. Aqui em Teresina, como você falou, um jovem, um adolescente de 16 anos, teve o pedido autorizado pela Justiça do Piauí para mudança na certidão de nascimento e no RG Conquista, que foi mediada pela psicóloga, psiquiatra e pela advogada Michele Amorim, com quem conversamos a partir de agora. Boa noite, Michele. O fato é que se trata de um avanço quando a gente fala em políticas de inclusão. E o que a gente quer saber, é a primeira vez que um feito desse acontece aqui no Piauí de um menor de idade conseguir fazer a mudança de gênero e como foi realizado esse processo? Boa noite, primeiramente. A distinção do feito é justamente pela tenridade, né? Então, a gente iniciou o processo, ele estava com um pouco mais de 14 anos e no decorrer do processo, na verdade ele estava com 15, no decorrer do processo ele chegou aos 16 anos. Então, um dos receios, tanto do Ministério Público como da magistrada, era a questão da tenridade, né? Considerando apenas 15 anos. Mas a gente conseguiu o resultado agora véspera dos 16. Então, a sentença saiu agora após os 16 anos. Mas a gente tem outros casos com uma idade um pouquinho maior, mas questão de meses apenas. E por isso torna a nossa decisão singular, né? É um processo que devido à idade há necessidade de um cuidado maior, até pela proteção que é necessária à criança e ao adolescente instituída no ECA. Então, se envolve vários núcleos. Tem a questão, vem a questão da necessidade da psiquiatra, de uma psicóloga, do estudo também que foi realizado pelo próprio núcleo psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Importante ressaltar que só houve essa burocracia porque se tratava de um menor de idade, né? Hoje, a lei, ela permite que o maior de idade faça essa mudança, né? Do nome na certidão, sem tantas burocracias. Isso. Para um maior de idade, maior de 18 anos, ele pode fazer isso de uma forma direta, extrajudicial, diretamente no cartório, onde foi realizado o seu registro civil. Já se tratando do menor, aí a gente realmente precisa da intervenção do judiciário porque a gente precisa do acompanhamento do Ministério Público como fiscal da lei. Muito obrigada pelas informações. Então, a gente conversou agora com a Michele Amorim, que advogou esse caso, né? Do adolescente que conseguiu ter o nome mudado aí para o gênero, ele é transgênero masculino, né? Na certidão de nascimento, no RG. São essas as informações. Eu volto com você no estúdio, Beatriz. Obrigada, Natália. Obrigada também à advogada Michele Amorim por prestar as informações a quem está nos assistindo. Obrigada.